O Guilherme deu um gol pra você, eu ia acariciar com os concursos, mas ele deu pra você 399 gols. Feliz, né? O Guilherme é algo que tem objetivo também, e como sempre eu deixei bem claro, o importante é a equipe vencer, mas um momento desse que a gente precisava dessa vitória, e vamos passar um certo tempo sem jogar na Arena Castelã, no palco onde eu tenho me dado muito bem, né? Que bom, que bom que esse gol, né? Valeu também pelo meu esforço ali, pode ver aí no reflê, no lance, aí você vai ver que eu pelo menos atrapalhei, dei uma focadinha ali. Obrigado. E essa marca de 399 gols? É importante, como eu falei pra mim, particularmente, não é pra qualquer um, eu tô... sou o segundo, né, em evidência, no campeonato brasileiro. Tenho o Alex aí na frente, até o final do ano, deram pra meia. Você vê que esse empenho e volta ajuda a marcação... Correto é dele, né? Estou disposto a isso. Ô Magno, na sua avaliação geral, o Ceará fez uma partida razoável, boa, de que forma você avalia esse jogo do Ceará de hoje? Não, não vejo uma partida boa, porque a gente tem que ver os erros, passe, aí tem que ter eles cresceram depois que empataram, enfim. Mas tem jogo que a gente vai jogar bem, e acontecer o quê? Vencemos, e o mais importante são os três pontos que vão nos ajudar bastante. E aí, agora...